Olá pessoal, tudo bem com vocês? O passo a passo para você pedir o kit de álcool gel pela Uber mudou de novo. Já é a terceira vez que muda, parece até que é proposital, né dona Uber? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Você vai entrar no seu perfil, depois você vai em ajuda. Em ajuda, você vai deslizar a tela aqui, vai em ganhos e pagamentos. Até aqui está tudo igual antes. E agora aqui mudou. A Uber colocou algumas coisas aqui em inglês. Este segundo que está aqui, fees and expenses. Este segundo aqui que você vai clicar. Este segundo, está vendo aqui? Fees and expenses. Vamos lá. Clicou aqui, agora sim você vai encontrar aqui o último, desliza a tela para cima, reembolso Covid-19. Aqui você clicando, você já vai conseguir enviar ali tudo para Uber. Você vai colocar o valor que você gastou, vai enviar uma foto do pagamento, do comprovante. E também do produto adquirido. É só fazer isso que você já vai conseguir então. Lembrando que ela está dizendo aqui que pode demorar até 7 dias para aparecer na sua conta o valor. E lógico, né? Você tem que ter completado pelo menos 50 viagens com a Uber. Tem realizado pelo menos uma viagem nos últimos 14 dias. E ele é válido apenas a cada 30 dias. Que ele é renovado. Tem que ter uma conta ativa, etc. Tá bom? São 40 reais aí. A Uber mudou de novo. Então está aqui a nova explicação. O novo passo a passo aí. Beleza, gente? Um abraço. Fica com Deus. Deixa de se inscrever no canal aí, tá? E deixar o like também se você gostou. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.